Megafunk, vai, 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 DJ, Luan WS, e mais, DJ, Spidey, SC. Ela não leva pra mim porque eu sou trabalhador, veja lá todo dia, chama nos trancos, fica de amor O que eu posso fazer pra conquistar o coração dela? Eu já sei o que eu vou fazer pra conquistar o coração dessa cadela Vou entrar pro draf, vou, vou andar de velho, aí eu quero ver se eu não come mais chato dessa cadela Vou entrar pro draf, vou andar de velho, aí eu quero ver se eu não come mais chato dessa cadela Vou entrar pro draf, vou, vou andar de velho, aí eu quero ver se eu não come mais chato dessa cadela Vou entrar pro draf, vou andar de velho, aí eu quero ver se eu não come mais chato dessa cadela Ela não leva pra mim porque eu sou trabalhador, veja lá todo dia, chama nos trancos, fica de amor Só que eu posso fazer pra conquistar o coração dela? Eu já sei o que eu vou fazer pra conquistar o coração dessa cadela BJJJ Luan WS Ela é vulgada, mas retona, acha que é minha dona Já me prender em casa, me ver longe das pirâmicas Só que eu sou cachorrão e tipo agressivão É macho nas boneca, terminei a relação É macho nas boneca, terminei a relação Ela é vulgada, mas retona, acha que é minha dona Já me prender em casa, me ver longe das pirâmicas Só que eu sou cachorrão e tipo agressivão É macho nas boneca, terminei a relação É macho nas boneca, terminei a relação É tchau, é tchau pra minha dona É tchau, é tchau pra minha dona É pica, é pica nas pirâmicas É em boca e branca e preta, vai virar guatu de zona É tchau pra minha dona É pica, é pica nas pirâmicas É em boca e branca e preta, vai virar guatu de zona É em boca e branca e preta, vai virar guatu de zona É em boca e branca e preta, vai virar guatu de zona Quando eu era menor eu gostava de uma novinha O pobre, feio e melento pra ganhar seu coração Comprava presente, tirava de onde não tinha mais Agora eu tô bonito, com o bolso cheio E ela tapa na minha molezinha, molezinha Pra compensar o que eu sofri na pica, dá uma sentadinha Molezinha, molezinha Pra compensar o que eu sofri na pica, dá uma sentadinha Molezinha, molezinha Pra compensar o que eu sofri na pica, dá uma sentadinha Molezinha, molezinha Pra compensar o que eu sofri na pica, dá uma sentadinha Coisa estranha, essa mina tá falando aí, Teca Tô entendendo nada, mano Ah, cala a boca, vai, mano Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma 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 Se eu tô no baile de favela, muito louco de combão Como que eu tô, tranquilão Como que eu tô, embrasadão Como que eu tô, tranquilão Como que eu tô, embrasadão Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão Como que eu tô, tranquilão Como que eu tô, embrasadão Como que eu tô, embrasadão Como que eu tô, tranquilão Como que eu tô, embrasadão Como que eu tô, embrasadão Como que eu tô, embrasadão Como que eu tô, tranquilão Como que eu tô, embrasadão Como que eu tô, embrasadão Como que eu tô, embrasadão Aquele amor de verdade Carinho, saudade selvagem Então brota na base, brota na base, brota na base Tu vai descendo a granadinha Desse creminha louca E a novinha da chapa da de burro E a novinha da chapa da de burro Tu vai descendo a granadinha Desse creminha louca E a novinha da chapa da de burro 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 Tu vai descendo a granadinha Desse creminha louca E a novinha da chapa da de burro Quero ver você fazer aquele amor de verdade Carinho, saudade selvagem Não brota na base, brota na base Brota na base Não vai descer na paradinha desse crime é louco Eita novinha, taxa de aposar de burro Eita novinha, taxa de aposar de burro Eita novinha, taxa de aposar de burro Não vai descer na base